Não Pense Tô indo e levo a solidão, tô pra ter minha mala Das últimas noites que eu dormi na sala Sem os seus beijos pra me adormecer Cadê? Cadê? Aquele amor? Cadê? Cadê? Cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando o nosso beijo No porta-retrato Eu vou morar no outro endereço Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Vou rachar o aluguel Com a minha saudade Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Metade dela eu deixo contigo Eu não errei sozinho ao te querer Corrindo e levo a solidão, tô pra ter minha mala Das últimas noites que eu dormi na sala Sem os seus beijos pra me adormecer Cadê? 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 Aquele amor? Cadê? 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 Cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando o nosso beijo No porta-retrato Eu vou morar no outro endereço Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Vou rachar o aluguel Vou rachar o aluguel Com a minha saudade Veja Cadê? 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 Aquele amor Cadê? 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 Cadê o nosso amor? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Cadê